A bacia dos rios Araguaia e Tocantins é uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil e abrange uma área de aproximadamente 920 mil quilômetros quadrados. Existe um debate se esta bacia pertence ou não à bacia amazônica. A foz do Tocantins não deságua exatamente no Rio Amazonas e a vegetação da maior parte da bacia é uma mata de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. De qualquer forma, a maioria dos ictiólogos considera, sim, o Tocantins e Araguaia como parte da Amazônia. Entre as espécies presentes na bacia dos rios Araguaia e Tocantins, destaca-se a fama de peixes, que possui uma grande diversidade com mais de 750 espécies de peixes conhecidas. Destas, cerca de 230 são endêmicas, ou seja, só ocorrem nessa região. Muita dessa diversidade única está nas áreas de Corredeiras, onde o rio é largo, raso e com muitas rochas. Trechos assim não são navegáveis na maior parte do ano e estão na mira dos grandes empreendimentos, principalmente para a construção de hidrovias para o escoamento da soja cultivada no Brasil Central. Para se fazer uma hidrovia num trecho assim, é preciso dinamitar todo o trecho do rio para a retirada das rochas, o que é chamado de derrocamento. É claro que esse processo mata todos os peixes da área e destrói os hábitats naturais, impedindo a recolonização mesmo muito tempo depois. Nossa equipe desenvolve estudos nesses tipos de ambiente justamente para mostrar para o poder público a riqueza que ainda resta nessas Corredeiras e subsidiar os órgãos públicos para a tomada das melhores decisões. Os ambientes de Corredeiras são muito difíceis de se estudar com técnicas tradicionais de coleta, e por isso mesmo a quantidade de informação sobre as espécies que vivem nesses locais muitas vezes é escassa. Na época da seca, o rio Tocantins vira um rio de águas claras, e nós vamos aproveitar isso para fazer nossos mergulhos e registrar as espécies e seus hábitats embaixo d'água. E aí, moçada! E aí, moçada! Vamos dar uma olhada o que tem aqui embaixo. Bora ver os peixes! Bora ver os peixes! E tirar esse! É! Esse aí é o Alberto Acama, um amigo de longa data e pesquisador do Museu Paraense, Emílio Guilde. Esta viagem faz parte de um projeto que ele aprovou, financiado pelo Ministério da Justiça, o FDD, o Fundo Defesa de Direitos Difusos. A boa sacada do Acama foi argumentar que a preservação dos peixes ameaçados da Amazônia é um direito difuso e precisa de apoio. É isso aí, Acama! A primeira coisa que a gente pode observar quando começa o mergulho é que a visibilidade aqui é bem boa. E as primeiras espécies de peixe que a gente vê são os piaus, peixes da família Anostomide. Esses peixes normalmente são encontrados em áreas de corredeiras saudáveis, então já é um ótimo sinal. Descendo um pouco mais, podemos avistar um cardume de várias espécies de tetras, ou peixes da família dos lambaris, os carácidi. Esse lambari mais chamativo aí do cardume, que possui duas manchas bem grandes ao longo do corpo, é o miguelinho. Nome científico, Exodon paradoxus. Ele é bonitinho, mas ordinário. Ele possui dentes voltados para fora da boca e é especializado em arrancar as escamas de outros peixes e comê-las. Deve ser desagradável ter um cara desse no meio do seu cardume, né? Observem como o ambiente é tridimensionalmente complexo. Temos rochas de vários tamanhos e formatos, às vezes sobrepostas. Áreas de correnteza e áreas de remanso. Areias que se depositam entre as rochas, gravetos, etc. Impressionante a quantidade de peixes nessa localidade. Nossa, é muito peixe, né gente? E observem como eles nadam. Às vezes você consegue ver a força da correnteza pelo padrão de natação desses peixinhos. A correnteza aqui está bastante forte. E a direção da corrente muda constantemente. Para quem está acostumado com mergulhos em águas abertas, principalmente no mar, deve estar estranhando a forma como mergulhamos. O conceito de flutuabilidade e posição do corpo é diferente aqui. E temos que usar as mãos para se agarrar nas rochas quase o tempo todo. Caso contrário, a correnteza nos leva embora. O esforço físico necessário é muito semelhante a uma escalada de montanha, com um monte de tralha amarrado nas costas. A gente vai descer mais alguns metros agora para ver se encontramos outras espécies de peixe. Bora ver se a correnteza melhora também. A quantidade de peixes aqui no pé da corredeira não deixa de me impressionar cada vez mais. São dezenas de milhares de indivíduos. Nessa profundidade, estamos a uns 6 metros de profundidade aqui, já começam a aparecer outras espécies. Temos um tetra bem diferente no meio do cardume agora. Provavelmente um acestrocefalos maculosos. Parece uma cachorrinha com o focinho mais pontudo. Observem como a correnteza aqui continua forte. É interessante observar o movimento que a areia faz. Muitas vezes ela fica se movendo em redemoinho em cima das rochas. Ao longo dos milhares ou até mesmo milhões de anos, esses redemoinhos de areia nas rochas vão escavando as depressões e formando relevos muito interessantes. Inclusive as panelas, que muitas vezes são vistas nas rochas. Além de registrar os peixes normais, ou seja, que nadam, a gente precisa procurar os peixes que ficam escondidos entre as rochas. Aqui o Acama conseguiu retirar um Parancistrus aurantiacus, mais uma espécie endêmica da bacia do Tocantins-Araguaia. Descendo um pouco mais, avistamos a espécie que coroou o nosso mergulho, Crenicicla jegui, uma espécie de jacundá endêmica da bacia do Tocantins-Araguaia e que é considerada como ameaçada de extinção. Se não estou enganado, esse é o primeiro registro da espécie na natureza em vídeo. Não sei se ela tem um nome popular local, mas lembra muito um jacundá jiboia. Essa espécie tem muitas adaptações para viver nas corredeiras. Percebam como ela sempre está colada no substrato. Isso não é comum para um ciclídeo. Ela possui a bexiga natatória reduzida, justamente para ter uma flutuabilidade negativa e ficar bem próxima do chão e gastar menos energia lutando contra a correnteza. Olhem mais uma vez como a correnteza aqui é forte. Esse jacundá pretinho é a Crenicicla cametana, também endêmica do Tocantins-Araguaia. Aqui estamos próximos de uma área com muita correnteza, bem embaixo da queda d'água. Os grãos mais finos de areia e sedimento já foram levados e apenas os mais grossos ficam nessa área. Podemos observar muitos frutos secos acumulados aqui no fundo. Acho que é um tipo de coquinho. Também é muito comum nessas áreas encontrarmos pilhas de conchas de moluscos bivalves e gastrópodes. Olhem as depressões nas rochas que a areia vai escavando ao longo dos anos. Muito massa, né? Essas cavernas formadas pelas grandes rochas situadas embaixo de cachoeiras são ambientes típicos de encontrarmos os grandes predadores descansando, como trairões, jaús, pirararas e outros grandes bagas. Nós procuramos aqui, mas infelizmente, dessa vez, não tinha ninguém em casa. Este foi o ponto mais profundo e correntoso do nosso mergulho, mas já está na hora de começar a nossa subida. Aqui temos outro exemplar de canicicla jegui. É simplesmente fantástico poder observar o hábito de vida desse animal. Olha como ela se move, lembrando um lagarto ou uma serpente. Ela usa justamente as áreas de menor turbulência e correnteza para se posicionar, usando os micro-hábitats entre as rochas para descansar e ficar camuflada. Mesmo quando se posiciona em cima das rochas, utiliza as depressões formadas pelo atrito da areia durante milhões de anos para diminuir a sua própria exposição à correnteza. A boca dela é prognata, ou seja, voltada para cima. Outra adaptação para quem vive associada ao fundo. Dessa forma, ela pode atacar as presas que estão acima dela na coluna d'água. Outra adaptação para quem vive associada ao fundo. Aqui temos mais uma canicicla cametana, e muito valente, por sinal. Veja como elas são territorialistas uma contra a outra. Se nossos cilindros permitissem, poderíamos ficar horas aqui registrando os comportamentos desses peixes. Mas está chegando a hora de voltarmos à superfície. Durante a subida, iremos observar mais um pouco os cardumes de caracídios e piaus, e torcer para que esses hábitats consigam existir por muito mais tempo. Esse registro foi feito nas corredeiras próximas à cidade de Itaguatins. Certamente um dos lugares mais bonitos que já visitei. Este é um dos trechos do Tocantins e Araguaia que ainda possuem os pedrais íntegros. É um resquício da biodiversidade que já foi perdida nos pedrais e corredeiras que foram alagados pelas várias hidrelétricas já construídas nesta bacia. Mas principalmente uma janela para olharmos a riqueza que ainda resta na bacia e que vale a pena ser preservada.